O líder precisa anunciar todo o conselho de Deus, no sermão de Paulo aos anciãos da Macedônia, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. O pastor deve pregar só a Bíblia e toda a Bíblia. Paulo diz, porque em nada eu considero a minha vida preciosa para si mesmo, com o quanto que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor para testemunhar do Evangelho da Graça. Vemos aqui em primeiro lugar a vocação. Paulo diz que recebeu o ministério do Senhor Jesus. Ele não se lançou no ministério por conta própria, não. Foi chamado, foi vocacionado, foi separado para esse trabalho. Paulo não se tornou pastor porque buscava vantagens pessoais, não entrou para lidas ministeriais buscando segurança, não, emprego, lucro financeiro, não. Paulo não entrou no ministério com motivações erradas, não. Mesmo o Senhor que lhe apareceu em glória no caminho de Damasco, esse também o chamou, o separou, o capacitou, revestiu de poder para exercer o ministério. É o senso de vocação que dá ao pastor forças nas horas difíceis. Certeza do chamado divino é que lhe dá direção em tempos tenebrosos. É a convicção de que o Espírito Santo nos constitui o bispo sobre os rebanhos que nos dá paz para continuarmos no trabalho mesmo diante de circunstâncias adversas. Vemos que Paulo era um homem abnegado. Paulo disse que não se considerava sua vida preciosa para si mesmo desde que cumprisse o seu ministério. O coração de Paulo não estava nas vantagens auferidas do ministério, não. Paulo não atuava no ministério cobiçando prata, ouro, não. Paulo não participava de uma corrida desenfreada, em busca de fama, de prestígio, não. Seu propósito não era ser aplaudido entre os homens. Na verdade, ele estava pronto para trabalhar com as próprias mãos, para ser pastor. Estava pronto a sofrer toda sorte de perseguição, de privação para pastorear. Paulo estava disposto a ser preso. A sofrer ataques externos, a temores internos para pastorear a igreja de Deus. Paulo estava pronto para dar a própria vida, para cumprir cabalmente o seu ministério. Paulo era um homem que tinha paixão. A grande paixão de Paulo era testemunhar o evangelho da graça de Deus. A pregação enchia o peito do apóstolo com entusiasmo. Sabia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabia que a justiça de Deus se revelava no evangelho e ainda se revela. Sabia que a mensagem do evangelho de Cristo é a única porta aberta para o pecador. Paulo se considerava um araúto, um embaixador, um evangelista, um pregador, um ministro da reconciliação. Sua mente estava totalmente voltada para a pregação. Seu tempo era dedicado à pregação. Mesmo quando estava preso, Paulo dizia que a palavra de Deus não estava algemada. Vemos que o compromisso do líder com a igreja... Paulo era um homem compromissado. Se você ler Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 32, Paulo fala sobre o compromisso dos presbíteros. John Stott alerta que não há defesa bíblica para um único pastor tocando sozinho todos os instrumentos da orquestra. Ou para uma estrutura hierárquica. Ou para uma pirâmide de uma igreja local. Não. Sobre esse assunto, nós vemos vários pontos importantes. Versículo 28. O líder deve cuidar de todo o rebanho, não apenas das ovelhas mais dóceis. Não. Há ovelhas dóceis, mas há ovelhas, meu amigo, que também não são tão dóceis assim. Há ovelhas que obedecem ao comando. Mas também existem ovelhas que se rebelam, que fogem do cajado do pastor. Há ovelhas que escoiceiam muitas vezes o pastor e aqueles que são o deleite do pastor. Há um grande perigo do pastor cuidar apenas das ovelhas dóceis. Deixar de lado as demais. Isso não pode. A ordem divina é que o pastor deve cuidar de todo o rebanho. Todo. Não devemos fazer excepção de pessoas. O líder não é o dono do rebanho, mas é servo dele. A igreja é de Deus, não é do pastor. Jesus é o único dono da igreja. O Senhor nunca deu uma procuração para nos apossarmos da igreja dele. Não. A igreja de Deus não existe em xerife. Donos, não. Todos somos nivelados no mesmo patamar. Somos servos. Aqueles que se arvoram em donos da igreja tratam como uma empresa particular. Buscando abastecer-se da ovelha em vez de servi-la, meu irmão. Estão em aberta oposição ao propósito divino. O líder não pode impor-se arbitrariamente como o líder do rebanho. O pastor precisa ter plena consciência. Que foi o Espírito Santo quem o constituiu. Bispo para pastorear a igreja. Qualquer manobra humana, política, de bastidor para continuar à frente de uma igreja é uma conspiração contra o plano divino. O pastorado não deve ser imposto. O pastor não pode agir contra oculência. Ele não é um ditador. Deve ser um pai. Não é um explorador do rebanho, mas um servo do rebanho. Muitos pastores constrangem as ovelhas. Se impõe sobre elas com rigor. Depois lê a primeira Pedro 5.3. Outros pastores orquestram de forma vergonhosa para permanecer no pastorado. Fazendo acordos com chavos pecaminosos. O pastor não deve aceitar o pastorado de uma igreja. Nem sair dela por conveniência. Por vantagens financeiras. Não. Por pressões. Não. Precisa saber que antes de ser pastor do rebanho. Ele é um servo de Jesus Cristo. Vemos que o líder precisa compreender o valor da igreja aos olhos de Deus. A igreja é a noiva do cordeiro. É a menina dos olhos de Deus. O Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Tocar na igreja é ferir a noiva do filho de Deus. O Senhor tem zelo pelo seu povo. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Infere o corpo, atinge a cabeça também. Pastores que tratam com rigor desumano. Desmessurado as ovelhas de Cristo. Que despeçam o rebanho. Que deixam de protegê-la dos lobos. Estão desprezando a escrava resgatada. A amada do coração de Deus. A noiva do seu filho bendito. Dona Estota é a sas. Oportuna ao escrever. As ovelhas são o rebanho de Deus, o Pai. Compradas pelo precioso sangue de Deus, o Filho. E é supervisionada por pessoas indicadas por Deus, o Espírito Santo. O líder precisa proteger o rebanho dos ataques externos. Versículo 29. Paulo alerta que existem lobos do lado de fora buscando uma oportunidade de entrar no meio do rebanho para devorar as ovelhas. O pastor deve ser o guardião, protetor do rebanho. Como Davi, ele precisa declarar guerra contra os ursos e leões. Deve proteger o rebanho dos dentes, assassinos. Há muitos falsos mestres com suas perniciosas heresias tentando entrar na igreja. E o pastor precisa estar atento a isso. Que nós possamos guardar esta palavra em nome de Jesus.